Olá pessoal, tudo bem? Tudo joinha? Então, hoje não é receita, né? Hoje eu vim aqui, eu amo mexer em algumas pinturas e eu vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui, né? Vou fazer um vídeo bem rapidinho, espero que dê certo para vocês verem aí minhas artes, né? Olha, esse daqui é um derramamento de tintas, né? Eu gosto de passar o tempo, sabe? Quando eu tenho ele, eu gosto de passar esse tempinho. Então, misturas de tintas, ó, você vai intercalando as tintas, né? Então, misturas de tintas, né? Então, misturas de tintas, né? Então, misturas de tintas, vamos ver como vai ficar, né? Isso aqui ela não tem uma ordem. Você escolhe a sua ordem. E aí E aí E aí E aí Vocês vão me acompanhar aqui Como fica legal Aqui, ó Coloquei a tinta Coloquei o meu corante Aqui, ó Vou derrubando aqui Ela não tem uma ordem Você cria a ordem no momento Tá difícil de parar meu negócio aqui Agora você tem com a sua ordem no momento Isso aqui é uma madeira que eu peguei Eu acho que não tá funcionando assim Vamos lá 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 Então, gente, olha. Quero mostrar aqui pra vocês como que está ficando, tá vendo? Olha. Ó. Ó. Agora eu vou fazer algo diferente. Aqui ainda tá precisando, tenho que virar essa tábua pra cá, né? Porque eu usei uma tábua, né? Pra fazer, tá? Essa tábua parada aqui, sem fazer nada. Vou fazer um painel com ela. Então, ainda precisa de pôr mais tintas aqui pra ela poder descer pra cá, né? Aí, ó. Então, pessoal. Como vocês estão vendo aí, está aí o meu projeto. E agora eu vou pegar uma outra tábua pela mesma medida e vou pôr aqui. Ai, gente, a tábua é pesada. Então, vamos lá. Aí você vai falar, ela vai estragar o trabalho dela. Não, gente, eu não vou estragar meu trabalho. Só que aqui, como eu tô sozinha, né? E a tábua é do mesmo tamanho, mas ela é muito pesada, né? Eu só estou fazendo esse trabalho com essa tábua porque realmente... Então, pessoal, olha, coloquei, sigo na minha pintura. Aí você vai falar, nossa, ela tá estragando a pintura, não. Vamos ver o que vai sair aqui, né? Tem uma pessoa dando palma ali na casa da pra gente. Aqui. Vamos lá? Oi, que medo, né, gente? Vamos lá. Porque ela é pesada, então... A gente acaba ficando com medo do que vai acontecer aqui. Eu não sei o que vai acontecer ainda. Aqui pra mim... É surpresa pra você e pra mim, então, velho? Ai, eu ainda não deu o que eu queria. Eu acho... Aqui, pessoal, está aqui, ó. Olha, está aqui o final do meu trabalho. Olha. Do jeito que estava, estava aparecendo mais aquelas cores vivas, né? Mas eu queria um trabalho assim. Eu queria ir num trabalho mais sério, né? Uma textura mais séria. Então, aí, ó. E misturadas cores. Aí, o que acontece? Essas cores, elas se uniram, né? Aquelas cores mais vivas, com as mais claras. E acabou fazendo essa tonalidade aqui, ó. Tá vendo? Essas tonalidades mais escuras, assim, ó. Então, pessoal, quero mostrar aqui agora. Como que ficou o meu trabalho depois que ele secou. Olha. Olha a textura que ficou. Olha que lindo. Ó. Vou chegar bem pertinho pra vocês estarem vendo os detalhes. Olha que lindo. Olha que lindo. Muito lindo. Eu espero que vocês gostem, né? Do meu trabalhinho. Fiquem todos com Deus. E eu espero que você... Obrigado.